Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Hoje, 2 de março, hoje é o dia nacional do turismo. Nós que vivemos aqui no Ceará, a capital brasileira do turismo, Fortaleza. Parabéns a todos que trabalham no turismo. Hoje também é o dia da mulher angolana, a mulher de Angola, 2 de março. E se você está aqui, nesta relação aqui, é porque você é meu amigo ou minha amiga do Facebook. E você está aqui no vídeo, parabéns. E eu quero te pedir licença, te pedir autorização para fazer esta homenagem a todos vocês, amigos e amigas, aqui no perfil do Facebook, com as informações que nós temos aqui, para que a gente possa comemorar nós, seus amigos, juntos, os seus familiares, colegas de trabalho, os amigos aqui da internet, nesta rede social, para que a gente possa comemorar, junto com você, com seus amigos, seus colegas, suas colegas, o dia do seu aniversário, 2 de março, águas de março, chuvas para o Ceará, ok? Então, me dê licença fazer esta homenagem, para que os colegas possam te parabenizar, para que você possa ver quem nasceu no mesmo dia do seu aniversário. E as informações, são as informações públicas que você disponibiliza aí no seu perfil do Facebook. Então, nós temos aqui, começando de lá para cá, o colega Cícero Saraiva Rocha. Cícero Saraiva Rocha, advogado de Barbalha, no sul do Ceará. Ele mora em Brejo Santo, e estudou no colégio Santo Antônio, formado pela Urca. Cícero Saraiva Rocha, meu colega advogado, eu lhe desejo um feliz aniversário. Um dia de paz, de saúde, de comemorações. E que este dia se repita por todos os anos, todos os dias, semanas, meses e anos da sua vida. Muito sucesso, muita harmonia, muita saúde, muita disposição para os dias que a vida nos dá de presente. E esses votos são extensivos a todos os outros colegas. Em seguida, nós temos aqui, o Perseu Benício. Perseu Benício, advogado em Fortaleza. Estudou no colégio 7 de setembro, e é formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Advogado na empresa M. Dias Branco, casado com Natasha Benício. Feliz aniversário, bom dia para o casal. Pai, saúde, que Deus ilumine esta união. Em seguida, nós temos aqui a Carla Simone. Carla Simone Tuchem, é advogada de Cuiabá. Trabalha na banca, assessoria jurídica e escritório de advocacia. Feliz aniversário, Carla. Em seguida, nós temos aqui a Adriane, que está aqui, que é minha amiga também no Facebook. Adriane Bramanque, advogada de Santo André, em São Paulo. Feliz aniversário. Em seguida, nós temos aqui a Cátia Calado. Cátia Calado, é advogada no Rio de Janeiro, e estudou na Universidade Federal do Pará. Em seguida, aqui, na nossa relação de amigos, nós temos aqui o colega advogado Gleidson Alexandre Issa Medeiros. Gleidson Alexandre Issa Medeiros, que é advogado em Fortaleza. Estudou no Colégio Arendi Sá, e no Colégio 7 de Setembro. Formado pela Unifor, olha aí a Unifor, ensinando e aprendendo. Doutor Gleidson trabalha na Secretaria Municipal de Urbanismo e Bem Ambiente, Selma. E na X-Promédia, feliz aniversário, meu nobre colega advogado, doutor Gleidson. Em seguida, nós temos aqui, para concluir, o Hélio Saboia, que também é advogado de Fortaleza. Estudou no Colégio Master e na Universidade Federal do Ceará. Hélio Saboia trabalha na Caixa Econômica Federal, trabalhou na Federação Ozearense de Futebol e na CBFS, Confederação Brasileira de Futsal. Um atleta, meu nobre colega Edson Saboia. Então, estou aqui, os amigos e amigas que fazem aniversário nesta data, e que estão aqui no vídeo, parabéns, que nós criamos aqui em Fortaleza, para poder homenagear os amigos e amigas nesta data tão importante. Hélio, doutor Hélio, doutor Gleidson, nesta data tão importante para vocês, Cátia, Adriane, Carla, Perseu, e o Cícero. Então, votos de muita paz, de muita saúde, muita alegria, muita prosperidade. Que Deus esteja diretamente, diariamente na vida de vocês, trazendo toda a proteção, toda a paz, toda a alegria, toda a prosperidade. Muito obrigado por nos permitir a participar desta festa na sua vida. Um forte abraço.